E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje eu tô trazendo duas estratégias topzera da balada mais utilizadas pelos pro plays no centro de Vila 9, filhote. É, se você não sabe, tá rolando aquele torneio maroto oficial aí da Supercell com parceria da Rush GG, o tal Hall Cup Centros de Vila, que começou do CV6 e vai até o centro de Vila 15. Inclusive, eu tô trazendo as transmissões oficiais aqui no canal todo sábado e todo domingo a partir das 10 horas da manhã. E eu separei duas estratégias muito fortes pra mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, filhote. Gol Varrô e Zap Lalo. Olá, Valum! Essas duas estratégias são muito utilizadas pelos pro plays. Uma é uma estratégia de segurança que basicamente você consegue derrubar qualquer centro de Vila. E a outra é uma das estratégias mais rápidas do Clash of Clans e mais fortes. Uma expansão topzera utilizando o Golem de Pedra, Valkyrias e os Hogs. Quer saber como funciona essa estratégia? Bora que bora que eu vou explicar tudo sobre elas aqui nesse vídeo. Mas antes, se você já chegou no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto, porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. E eu vou começar mostrando pra vocês a estratégia chamada Gol Varrô. É uma estratégia que tem como principais tropas o Golem, as Valkyrias e os Hogs. É uma estratégia antiga, tá? Lá de 2016, só que agora com uma novidade. Trouxeram pra essa estratégia o feitiço de Esqueletos, filhote. Os Esquels estão presentes aqui em quase todos os ataques atuais do Clash of Clans. Pra essa estratégia, ele tá levando duas arqueirinhas pra limpeza, cinco quebra-muros pra quebrar o centrão da base, conseguir colocar as Valkyrias. O Golem de Pedra que tá no Castelo do Clã é essencial, tá? Sempre levar um Golem de Pedra dentro do Castelo do Clã. E também tá levando aqui as Pecas pra fazer a limpeza. Nesse caso, ele tá levando duas Pecas pra fazer o afunilamento lateral. Essa estratégia consiste dessa forma. Você limpa as laterais e afunila com o Golem de Pedra, o Rei e a Rainha, e também as Valkyrias pra dentro da base. Os Hogs aqui você vai utilizar pra fazer uma entrada oposta aonde você fez o Drop do Spam com as Valkyrias. E eles são utilizados pra finalizar o ataque. Então, é somente isso que você vai fazer com os Hogs. Finalizar o ataque. Geralmente, os Fetiços padrão que levam nesse ataque é a cura justamente pros Hogs, a fúria pras Valkyrias. Esse salto aqui, como o layout é compartimentado, ele tá levando o salto pra direcionar essas tropas do Spam pra um meio da base, lá no centrão. O Fetiço de Scale, pra chamar a atenção da Rainha. E o Veneno, lógico, pra destruir as tropas ali do Castelo do Clã. Ou se tiver ali, algumas caveirinhas em modo terrestre que possam atrapalhar aqui o Spamzão dos nossos Hogs também, né? Porque é um Spam em duas pontas da base. Eu vou dar o play aqui pra gente ver o ataque, ó. Onde ele já tá começando com o afunilamento lateral. Limpando as duas laterais pra direcionar a Rainha ali com as Valkyrias e o Rei pra dentro da base. Os Maguinhos aqui pra ajudar nessa limpeza, ó. É uma limpeza bem rápida. Ele já quebrou o muro aqui do meio da base. Já dropou o Fetiço de Fúria e já dropou o salto. Nesse caso aqui, ele não precisou chamar o Castelo do Clã. Geralmente, nessas competições, é Castelo de Dano. A galera leva Valkyria ou leva o Dragão aqui com Balão ou Dragão com BB Dragão, tá? Nesse caso aqui, eles levaram Valkyria e Castelo Terrestre. E como eu falei pra vocês, ó. Aqui embaixo, ele já tá usando os skills pra chamar a atenção da Rainha. Então, a Rainha, ela foi realmente inútil nessa defesa aqui. Ela foi totalmente cauterizada, né? Ela não teve função nenhuma. E lá por cima, ó. Às 10 horas, ele já começou o Drop oposto com os Hogs. Como eu falei pra vocês, os Hogs, eles são utilizados pra finalizar o ataque. Lembrando que Hogs, o alvo preferencial deles são as defesas. Então, você vai dropar cadenciadamente ali. Ou seja, colocando dois ou três Hogs em cada defesa, tá? Que aí ele vai conseguir fazer essa limpeza. Pra vocês verem aí como é um ataque muito, muito rápido de ser executado aqui no Clash of Clans. Vou mostrar agora mais um ataque com essa estratégia, só que agora com outro layout um pouquinho mais compartimentado. E nesse segundo ataque aqui, vocês estão vendo que tem um diferencial. Ele optou por levar menos Hogs e mais tropas de limpeza. E também mais QMs aqui. Então, ele levou seis QMs pra facilitar a entrada da vila. No caso também aqui, ele optou por levar apenas uma Fúria e três Fetiços de Skell. Isso porque as defesas mais importantes da vila, as que causam mais dano pra esse tipo de ataque, estão bem centralizadas lá no meio da base. Vocês estão vendo aqui que tem Torre de Bomba, tem uma Torre Arqueira e uma Besta bem focada aqui, ó. E protegida pelos depostos aqui de Elixir de Ouro e o Castelo do Clã. Nesse castelo é um castelo de dano e na defesa ele colocou um Lavan Hound. E não esquece, no castelo de ataque, no seu reforço, você vai levar o Golem de Pedra. Então, vamos dar o play aqui no ataque pra gente ver como que foi feita a execução. Tá dropando aqui, ó, os maguinhos pra limpeza lateral junto com as pecas. Você também pode levar um Hog pra chamar o castelo do clã, tá? Não necessariamente você pode deixar o castelo já sair aqui causando dano. Você pode chamar o castelo pra alguma lateral utilizando o Hog. No caso aqui, a maioria já ataca direto sem chamar o castelo do clã. Geralmente, o castelo é castelo de dano, como eu falei no ataque anterior. Vocês estão vendo que ele já dropou aqui o feitiço de Skell no meio da base, ó. Vocês viram lá. E o outro Skell lá às 12 horas pra chamar a atenção do outro compartimento lá de cima que também tinha bastante dano pra entrada dos Hogs. E outra coisa que você tem que prestar atenção nesse ataque. Os Hogs, eles são dropados oposto ao local onde você fez a entrada com as Valkírias. Justamente pra eles quebrarem a outra ponta do layout, tá? Olha como esse ataque é muito, muito rápido. Um minuto de ataque e o cara já levou quase todas as construções e defesas aqui do layout do inimigo. É um ataque muito rápido no Clash of Clans e um ataque fácil de ser executado. Então, torna-se um ataque forte aqui pra galera do competitivo. E agora eu quero mostrar pra vocês três variações de Zap Lallon. Ou o famoso Lava Loon, né? Que é um dos ataques mais fortes do Clash of Clans. Porém, é um ataque um pouco mais demorado. Mas se você quer ter segurança aí nos seus ataques nas guerras, utiliza ele porque é muito OP. Então, vamos lá que eu quero mostrar pra vocês essas variações de Lallon. E eu separei três variações do Zap Lallon ou o Lava Loon pra mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Nessa variação aqui, vocês estão vendo que ele tá levando cinco feitiços de raio, uma cura, duas acelerações. E lógico, o veneno é pra destruir as tropas do Castelo do Clã. E outra coisa importante, pra essa variação aqui, no Castelo do Clã, sempre a galera leva mais um Lava Lounge. Porque o Lava Lounge do Castelo sempre é aquele mais forte pra você levar. No caso aqui, ele tá levando um gigante pra fazer o tanque pra entrada dos heróis, já que é um suicide. Quatro quebra-muros, lógico, pra quebrar os muros pra esses heróis entrarem na vila. Dois maguinhos pra limpeza, servos pra limpeza também, que é muito importante, limpeza e afunilamento lateral. Então, eu vou dar o play aqui, vou mostrar o ataque pra vocês. E antes, peraí que eu quero só mostrar mais uma coisinha. Vocês estão vendo que a Rainha, ela tá aqui bem exposta. E a Rainha é uma das piores defesas contra ataque aéreo, principalmente ataque de balão. Então, as principais defesas que você tem que derrubar já de cara nesse ataque é a Rainha, a Torre do Mago, a Defesa Aérea e a Besta. Essas são as principais defesas contra o ataque de balão, beleza? Então, vamos dar o play aqui pra vocês verem como que ele começa o ataque. Já vai começar o ataque destruindo a Rainha. E de quebra, ainda vai pegar esse canhão que tá bem aqui do lado. Então, ele tá esperando a Rainha vir mais pra perto aqui do canhão. E já vai dropar aqui os feitiços de raio nessa Queen. Já começou essa limpezinha lateral aqui, ó, pra direcionar os heróis. Rainha ainda não foi dropada. Reizão aqui fazendo a limpeza lateral. Castelo do clã já saiu. É um castelo terrestre. Castelo com valquírias e também com os magos aqui, ó. Já utilizou o veneno e já derrubou a Rainha lá em cima. E de quebra já pegou o canhão. Usou aqui a habilidade do rei. Já tá pegando essa defesa aérea que tá exposta aqui na base. E eu vou até pausar o vídeo aqui que eu quero mostrar uma paradinha pra vocês. O drop do Lava Round. Vocês tão vendo aí que ele dropou o Lava Round bem aqui às 8 horas. Isso porque tem uma defesa aérea aqui nessa extremidade. Essa defesa aérea, ela tá bem exposta. E logo atrás do Lava Round, ele dropou aqui os balões. Balões, alvo principal, são defesas. E o Lava Round, o alvo principal é a defesa aérea. Então, com a ajuda dos balões, o Lava Round vai destruir muito rápido essa defesa aérea. E ele vai fazer todo esse percurso aqui que eu tô botando uma seta pra vocês, ó. Isso vai fazer com que esse Lava Round chame a atenção dessas defesas aqui. Torre do Mago e da Besta. E fazer com que os balões, eles entrem mais rápido na vila. Por isso que ele tá levando aí dois feitiços de aceleração. Pra acelerar esse drop. Então, sempre que você for dropar o Lava Round na sua vila, você tem que prestar atenção qual o caminho que ele vai percorrer. Já que os seus alvos principais aí são as defesas aéreas. Então, eu vou dar mais um play aqui, ó. E vocês vão ver que justamente isso que eu tô falando vai acontecer. O Lava Round vai quebrar aqui a defesa aérea junto com os balões, ó. E ele vai percorrer todo esse espaço aqui, chamando a atenção das defesas. Fazendo com que os balões, eles tenham mais valor. A mesma coisa aconteceu aqui em cima. Ele dropou o Lava Round às 10, entre 10 e 11. O Lava Round chamou a atenção da Torre do Mago, ativou ali a Tesla Oculta e também chamou a atenção da Besta. Então, esses balões que foram dropados aqui às 8 horas, eles têm um caminho livre aqui total pra percorrer, tá? Então, ó. Olha como esse drop aqui foi muito bem calculado. E mais outra paradinha aqui, ó. Ele dropou o terceiro Lava Round do Castelo do Clã no compartimento que tinha mais dano aqui na vila. Chamando novamente a atenção das defesas aqui que tem hit aéreo. Então, drop muito bem executado. Ataque muito forte. Mais um PTzão maroto aqui na guerra, né? No centro de Vila 9. Esse ataque aqui, ele é muito forte. Você consegue destruir basicamente todas as bases aqui do Clash of Clans. Quero mostrar pra vocês mais um ataquezão, mais um replay aqui de Zap Lala, filhote. Esse ataque aqui foi um dos mais utilizados na guerra aqui pelos Pro Plays. Então, bora que bora. Bora pro segundo ataque. Nesse segundo ataque aqui, eu trouxe uma base um pouco mais compactada. Mas é a mesma função, é a mesma ideologia de ataque, né? Ele já conseguiu levar aqui a Rainha e também uma defesa que tava próximo dela ali. Limpou o corredor aqui lateral e já afunilou com os heróis, ó. Cês tão vendo que ele tá afunilando aqui, fazendo o sui dos heróis. Lava round também dropado ali, já próximo à defesa aérea, pra chamar a atenção tanto da defesa aérea quanto da torre arqueira. E mais um lava round aqui, às 16 horas, também com essa mesma função. Sempre o lava round, ele é dropado antes dos balões, pra que ele chame a atenção das defesas. E faça com que os balões entrem na vila sem tomar dano. Olha que drop sensacional. Ele começou oposto aqui aos compartimentos que tem mais dano na vila, né? E agora ele tá usando aqui o feitiço de cura, justamente pra dar aquela curada marota nos balões. Lembrando que pra fazer esse ataque aqui, pra ter uma execução bem feita, é necessário que os seus balões tenham nível 6, tá? Abaixo do que é isso aqui, fica uma estratégia um pouco mais arriscada de você utilizar o lava round ou o zap lallon. Que é esse ataque aqui, né? O zap lallon aí, como vocês tão vendo. Então mais um ataque muito bem executado, muito bem rápido aqui, a destruição da vila. E eu vou mostrar pra vocês, pra finalizar esse vídeo, mais uma ataquezão, só que dessa vez em outra base, tá? Uma variação aqui, sem levar os raios. Variação com 5 acelerações. Vamos mostrar aqui pra vocês agora. Terceiro ataque de lava long que eu separei pra vocês. Dessa vez aqui, ele tá levando uma maior quantidade de balões. 29 balões e apenas 2 lava round. Tá levando o lava round no seu deck e o lava round no castelo do clã. E olha que ele trocou os feitiços de fúria aqui por aceleração. Levou 2 feitiços de veneno. E tá levando aqui o feitiço de skeu. Geralmente a galera do CV9 tá utilizando esses feitiços de esqueleto pra chamar a atenção dos heróis da defesa. Cês tão vendo aqui, ó. Que novamente foi nocauteado aí o rei e a rainha com uma grande facilidade na vila. A rainha nem sequer causou dano aqui na rainha do adversário, né? Na rainha do atacante. Então, ó. Olha o drop começado lá por cima. Entre 10 e 12 horas. Já usou acelerar. E esse aqui é o último ataque do vídeo de hoje, filhote. Se você chegou aqui no canal, tá gostando dessa série com estratégias de todos os centros de vila. Já deixa aí nos comentários qual estratégia você mais gostou e qual é o seu centro de vila atual. E outra coisa, filhote. Acompanha as lives aqui, os ataques ao vivo todo sábado e todo domingo a partir das 10 horas da manhã. O próximo final de semana vai ser de centro de vila 10. E lógico que durante a semana eu vou trazer os melhores ataques aqui e o resumão pra vocês. E outra coisa, tá chegando gente de tudo que é lugar do mundo nesse canal. E eu quero saber de onde que você tá falando aí também. Então já dropa aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você tá vendo esse vídeo. E se você tem um clã que é ativo em guerras e quer que seus ataques apareçam aqui no canal, me chama lá no Instagram, no direct ou deixa a tag do seu clã e qual a guerra que vocês estão fazendo nesse momento aqui nos comentários. Quem sabe eu não visito lá seu clã e os ataques da galera passam aqui nos vídeos de estratégia no canal. Chegou no canal através desse vídeo? Caiu de paraquedas e ainda não é inscrito? Tu já sabe, filhote. Se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que eu trago aqui. Se gostou do vídeo, deixa o likezão, compartilha com a galera do seu clã e me segue também nas redes sociais. O link do meu Instagram e do meu Twitter estão na descrição aqui do vídeo. Arroba RafaCockBR Tô indo nessa, falou, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui. Até o próximo vídeo.